Antes desse vídeo começar, eu queria pedir pra você entrar no nosso servidor do Discord, lá está aí disponibilizando algumas novidades sobre vídeos, além de que também vocês poderão se comunicar comigo e também com outros membros. Hoje vamos falar sobre a mais nova encarnação do Godzilla, e sem dúvidas uma das mais destrutivas já vistas, o Minus Worn. Iremos ver sobre seu tamanho, habilidades e força. Se inscreva para não perder nenhum vídeo de seus monstros e dinossauros favoritos. Agora indo para Minus Worn Godzilla. Em 1945, Godzilla, ainda não evoluindo brutalmente, ataca japoneses sem eventos da guerra na Ilha de Odo. Baigoji é considerado uma criatura sauriana irradiada. Sua aparência inicial é semelhante a um dinossauro terópoli carnívoro, com aproximadamente 15 metros de altura e com um peso desconhecido. Em 1947, após os eventos do teste nuclear no ato de Bikini, Godzilla retorna com uma altura e peso bem maiores do que havia aparecido há dois anos atrás, e também em poder atômico. Neste momento, esse Godzilla teria pouco mais de 50 metros, junto com a sua postura que se modificou para conseguir suportar tanto peso. Aliás, esse carinha pesa agora aproximadamente 20 mil toneladas. O nível desse Godzilla seria de 9A a 7B. Ele consegue desmoronar facilmente torres e prédios com pura força física. A sua abaflada atômica, ou raio de calor, é um raio azul de energia atômica supraaquecida. O feixe gera uma explosão extremamente poderosa ao atingir o seu alvo, criando uma nuvem de cogumelos e cratera, e também gerando ondas de choque incrivelmente poderosas que nivelam qualquer coisa ao seu redor. A abaflada atômica é tão poderosa que deixa o rosto do Godzilla queimado, exigindo que ele se enche nele antes de usar essa habilidade novamente. O Godzilla primeiro usou seu bafo atômico para destruir o cruzador de Takao instantaneamente debaixo dele, depois para destruir um grupo de tanques em Tóquio, e nivelar a maior parte de Jinza no processo. Na novelização Godzilla Minus Bone, o bafo atômico do Godzilla é declarado tão quente que sublimou o ferro em Takao, bem como o National Day Art Building, e os edifícios ao seu redor. A onda de choque que se seguiu a explosão em Jinza pulverizou tudo no raio de 6 quilômetros. Calculando com base nas informações e escalando a abaflada atômica do Maigoji, ele se escala com um nível de cidade. Godzilla possui cerca de 20 mil toneladas de peso, então a sua força de elevação seria de nível KN e MN. Godzilla evoluiu ao ser exposto por um grande nível de radiação bruta, causado por uma bomba atômica. A sua baforada aparentemente pode gerar radiação, o que lhe daria manipulação da radiação, manipulação da luz e energia, via o seu raio de calor. Ele também teria regeneração que podemos dizer se ranking 7, alto ou médio. Já que nas cenas finais do filme, um dos pedaços do Godzilla estava se regenerando rapidamente. O corpo do Godzilla pode regenerar instantaneamente tecidos, músculos, pele, poços e carne. Isso foi demonstrado quando seu rosto foi gravemente ferido por uma das minas de água e se regenerou instantaneamente. Segundo a novelização, Godzilla é quase completamente destruído durante a detonação da bomba que causou sua mutação, mas consegue se regenerar. De acordo com a novelização de Godzilla Mãe dos World, Godzilla tinha esse poder antes da sua mutação, o que significa que a bomba atômica aumentou a sua força de regeneração. A regeneração do Godzilla não existia apenas em sua forma pós-mutação, mas também em sua forma pré-mutação. Mas quando ele foi pego de frente do teste da bomba nuclear, isso não apenas fez com que seu fator de cura ficasse fora de controle, mas também mudasse e o deformou mais no processo. O plano para matar esse Godzilla é acercar o monstro com navios e usar gás para afundá-lo rapidamente nas profundezas do oceano para que assim a pressão matasse, o que obviamente não funciona. Quando o monstro ressurge e começa a carregar seu sopro atômico para matar todos, Shikishima avança enquanto o Godzilla se prepara para o ataque final. Ele voa direto para a boca do monstro, onde o avião explode, explodindo a cabeça do Godzilla e assim o destruindo.